Você não imagina o que Deus irá fazer Coisas maiores irão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer E aí gente, bom dia, bom dia, bom dia Que alegria ter vocês aqui com a gente A gente está aqui agora pela manhã Aqui nos estúdios da MK Music E a gente trazendo esse pré-lançamento Já está em todas as plataformas digitais Você já pode ouvir a música completa Mas o clipe O clipe que é a bomba de Hiroshima Que diz a granada, a dinamite Você ainda não viu, você tem que ver Gente, então corre aí nessa plataforma digital Na que você gosta mais E escuta, eu tenho umas preferências Mas não vou falar não Escuta agora, porque está muito especial Está muito especial Dá para você escutar e se edificar Essa música tem sido Uma voz de esperança Quando você começar a ouvir Você vai entender o que eu estou dizendo É uma voz de esperança no meio do caos É tudo que nós estamos vivendo Mas a gente crê que existe Uma esperança ainda Essa música veio sim para dar esperança Para muita gente que está desesperançada Que abriu mão de sonhos e projetos Que acha que tudo acabou A gente veio para realmente ser uma voz de esperança E essa música diz muito sobre isso Eu vou contar daqui a pouquinho Como que nasceu Essa pérola Porque Às vezes a gente fica assim Naquela modéstia Não, não foi Nossa irmão, que música bonita Não, não fui eu Não, foi Deus que fez Não, gente Acho que a humildade é você fingir É você falar que não é Isso é falta de humildade Vamos ser sinceros Mas realmente Eu entendo que essa música Ela é uma dádiva de Deus Sabe quando Deus te entrega algo Aí você não precisa ficar com essa falsa modéstia Deus entregou um negócio maravilhoso Uma música linda E eu estou muito feliz De poder compartilhar isso com vocês Uma música muito contextualizada Bíblica Cristocêntrica E há umas coisas assim Que eu analiso muito Assim Antes de De escrever Ou até mesmo de gravar Vocês vão ver Vamos lá O que o olho não viu Nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado Pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza Do que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores dirão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Eu creio nisso Coisas maiores dirão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Eu creio em Deus Ou esse é o tempo De nós cremos nesse nome Eu creio em Deus Diga eu creio Eu creio em Deus Leva sua fé agora O nível mais alto Eu creio em Deus Eu creio em Deus Eu creio Eu creio em Deus Vale a pena, vale a pena Eu creio em Deus Aleluia Eu creio em Deus, em Deus, em Deus Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio neste nome Coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eleva a sua fé ao nível mais alto e creia que o olho não viu, nem o ouvido não viu, nem que chegou ao coração do homem, nem o ouvido percebeu, algumas versões vão dizer assim, é o que Deus tem preparado para nós. Deus é lindo, que alegria compartilhar com vocês aqui no canal do YouTube Esse pré-lançamento do nosso videoclipe que ainda vai ser lançado, que é a pérola, que é a dinamite que você ainda não viu, mas você já pode acompanhar em todas as plataformas digitais, já está disponível e eu estou muito feliz gente, porque é muito bom cantar sobre a esperança Eu não creio em outra coisa senão isso, porque o evangelho de Jesus é a esperança Jesus esteve aqui na terra e aonde ele chegava, ele vinha um cego e ele perguntava, o que é que eu te faço? O que você quer que eu faça por você? Eu quero ver, então veja Jesus chegava em algum lugar e falava, olha Jesus, o senhor demorou, depois de quatro dias, o Lázaro já estava morto e ele chegava lá Ele devolvia alegria às pessoas, aonde ele chegava, sabe, a mulher do fluxo de sangue toca nele, sai virtude e é curada A filha de Jairo, nesse mesmo capítulo, morreu e Jesus chegou lá e disse para ela, Thalita Cume, levanta Então, Jesus aonde ele chegava, ele fazia questão de trazer esperança às pessoas Quando você vê a gente cantando canções como essa, entenda que nós queremos dar continuidade ao ministério de Jesus Elevar a esperança ao coração das pessoas, sabe, no mundo que as pessoas já nunca acreditam mais em nada, não crê mais em nada A política, todo, sabe, todo o contexto da sociedade está difícil, mas quando você olha para o céu Como dizem as escrituras, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra Então, quando você olha para Jesus, você consegue ver esperança E a gente está aqui dando continuidade, levando canções que geram essa esperança em você Coisas maiores virão, milagres acontecerão Eu não sei o que você está vivendo agora na sua casa, na sua comunidade, eu não sei onde você está agora Mas eu queria ser, sabe, uma voz de esperança para a sua vida Acredita, dias melhores virão, coisas melhores virão Você não tem noção do que Deus pode fazer Quando eu fui escrever essa parte de Você Não Imagina Eu queria gerar, tipo assim, algo épico nas pessoas E eu tentei colocar a palavra que mais aproximava disso Porque quando você fala de esperança, você já começa a entender Será que está vindo alguma coisa boa aí, alguma notícia boa? Então eu tentei, eu falei assim, você nem imagina Então essa foi a palavra que eu encontrei, que mais se aproxima, sabe, desse futuro presente Que não vai demorar, Deus te surpreender Você nem imagina, porque Deus é um Deus surpreendente Ele faz coisas que a gente não tem noção Quando eu olho para a minha história, hoje eu me vejo aqui na MK, sabe Tantos discos, alguns discos que já gravamos Histórias que já escrevemos aqui com canções Eu falo, gente, eu não imaginava isso E é isso que eu quero dizer para você Essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida Você nem imagina 2021 ainda não acabou Tem muita surpresa de Deus para a sua vida Bom dia, eu vou interromper um pouquinho Porque, cara, para a má notícia Está quase acabando? Não acredito Acredite 15 para as 11 E 11 horas temos um clipe que é bomba Meu Deus, é dinamite É dinamite? Dinamite Ó, prepara a caixa de lágrima É, mas eu quero antes perguntar Qual o nome dessa live mesmo que a gente está fazendo, Delino? Ó, é... Aí pegou, hein? É... Head Carpet Head Carpet Head Carpet E sabe o que tem de maneira, além de tudo que a gente está vivendo aqui Você compartilhando a sua experiência Na verdade, de fé, de vida, que você transforma em canção Então não tem nada fake Aqui é o que você vive, o que você prega Mas o bacana também dessa live Que a galera pode saber o seguinte Fica aqui com a gente Terminando Quem estiver já vai ser direcionado Ó, coisa chique, tá? O que é isso? Coisa respeita, Delino Marçal Mas geral, assim, vai ter respeito E vai direto, assim, ó Pá, pro clipe Que isso, já vai poder acessar? Vai, meu amor, respeito Mas não era mais tarde Não, 11 horas Para com isso Então a gente pede pra galera que não precisa sair E também precisa sair agora Pra ouvir a música nas plataformas digitais, não Terminou a live Você vai assistir o clipe Assiste o clipe Deixa comentário Deixa like Pega o link Que já manda pra aquele parente Que precisa saber que coisas maiores estão por vir E depois você pode ir na plataforma Seguir o Delino Colocar a música na playlist Mas, já que estamos a caminho Algumas coisas, Delino Você tem que compartilhar pra gente Agora A galera quer saber Primeiro Por que você demorou tanto A voltar com uma canção inédita E que período você compôs E por que escolher Median Lima Eu sei, eu não vou contar Mas você vai contar pra todo mundo Então Eu demorei um pouquinho mesmo, né gente? Muito Demorei um pouquinho Mas entenda Foi todo um processo Processo da pandemia Processo de A gente tem aqui um cronograma na gravadora Que respeita cada artista Isso eu acho lindo, maravilhoso E eu entendo também o tempo de Deus Acho que são três coisas que contribuiu pra essa demora Essa questão da pandemia Que a gente ficou um pouco impossibilitado de fazer como a gente gosta de fazer Tudo ficou um pouco mais lento O cronograma Sendo bem verdadeiro O cronograma da gravadora E também Eu creio que Deus estava Gerando algo assim no meu coração Inclusive essa canção Na minha casa Eu acho lindo isso Porque quando algo ministra primeiro na sua casa Você começa a ter autoridade pra ministrar isso em outros lugares Então a minha casa foi o primeiro lugar E precisava Minha casa precisava ser edificada com essa canção Então quando ela nasceu Lá na nossa casa A gente tem um culto doméstico Eu e as meninas A gente senta E toda vez a gente cantava essa música E a gente chorava Sentia a presença de Deus Porque a gente via esperança Então eu queria que isso fosse muito real Não queria que fosse só uma canção que eu escrevesse Gravasse e jogasse pras pessoas Eu queria que ela primeiro abençoasse a minha casa A minha família As minhas irmãs Minha mãe Todo mundo já canta essa música Essa música se tornou um corinho lá da nossa casa Então eu creio que Deus estava A gente estava no casulo de Deus Quando chegou o tempo ideal Ele falou assim Agora você pode voar Então eu gosto de respeitar as estações E sobre ter escolhido a Midian Na verdade Tem poucas pessoas aqui que sabem Mas a Midian é minha irmã A Midian é uma pessoa assim Que eu Além de respeitar muito Eu tenho Uma admiração muito grande Pelo ministério Pela vida dela principalmente Sabe? É uma pessoa muito de verdade E Eu acredito Que Deus usou a pastora Midian Para trazer muita esperança no Brasil Através das suas canções Inclusive Eu tive A oportunidade de fazer Parte um pouco da história dela Através da música de Jó Mas E eu creio que Eu pensei assim Gente, ela já abençoou tanta gente Agora Eu tinha cantado com você Você participou Acho que Não sei se todo mundo que está nos vendo sabe Jó foi a primeira música lançada Que foi o carro-chefe Do CD na época Do álbum da Midian pela MK E E teve uma história muito profunda Também espiritual Com a Midian E a composição do Delino Então assim Quem viu também essa parte Não sabe o pré De irmão Mesmo De irmã De vocês terem uma história Até de família juntos É verdade Então a gente também Aqui na MK Sente que Olha Era um colap Que deveria existir Para sempre Que já foi escrito por Deus Na verdade Era esse É verdade Então Eu também tenho uma Alguém disse assim Que a gratidão Nunca prescreve Então Eu tenho uma gratidão Muito grande Pela Pela família do pastor Eliel Da Midian Porque As minhas primeiras vezes Aqui No Rio de Janeiro Quem me acolheu Foi o pastor Eliel Eu dormia na casa Do pastor Eliel Gente Dormia lá Aí ele ficava brincando Assim Eu tirava o Elielzinho Da cama Para você dormir Então Mas assim Modéstia Brincadeira Mas era verdade Então Várias vezes Que eu vim Para o Rio de Janeiro Bem no início No início mesmo Eu dormia na casa Do pastor Eliel E até hoje Quando eu venho no Rio Eu faço questão De ir lá na casa deles A gente jantar juntos Outro dia Estava eu Sara Farias Midian Lima Pastor Eliel Nós Atravessamos a madrugada Cantando Orando Chorando Foi bem Essa canção Você falou Começou a ministrar Na sua casa Ela tem uma definição Então Para a sua vida Para esse momento Como ela sintetiza Esse momento Do seu ministério Depois de pandemia Canta no canto Aquelas inseguranças todas Esperar o momento de Deus Para realmente colocar No seu coração Como ela chega Para você agora Qual o sentimento Que você tem Em relação A isso tudo Que está acontecendo Eu vi Eu vi em determinados momentos Da minha história Assim Da minha caminhada Toda Foi aqui na MK Tem sido E eu acho interessante Isso Porque parece que Cada estação Deus te dá Uma mensagem É literalmente Uma mensagem Então Quando Você não imagina Para mim É literalmente Viver Surpresas de Deus E eu estou pronto Para isso Sabe Eu estou pronto Porque nós passamos Um bom tempo Sem lançar nada E agora Quando Estava na construção Desse projeto Eu pensei comigo Assim O que Deus tem reservado Para nós Então Você não imagina É justamente isso É surpresa para mim E surpresa para quem Está ouvindo Sabe É novidade É coisa assim Que a gente Não tinha pensado Mas Deus é tão detalhista Que fez Que organizou Sabe Que Que deixou pronto E surpreendeu a gente Mais uma vez Eu estou crendo nisso Mesmo no meio Dessa pandemia Nós vamos viver Coisas maiores Eu creio nisso Vamos recordar O que você tem Para recordar aí Guarda meu coração Guarda meu coração Não quero viver De aparência Não posso perder Minha essência Guarda meu coração Guarda meu coração Não quero viver De vaidade Fui gerado Na simplicidade Guarda meu coração Você pode recordar Também com aquela Assim né Esse guarda meu coração Tem mais uma lembrança Legal Né Oh como Sim né Fala daquele menininho ali Que você trabalhava onde? Lava jato Lá no lava jato Lá no lava jato Quando ele foi para onde? Ah 2019 Lá no Grammy Lá no Grammy Lá em Las Vegas Deus é lindo né Deus é lindo Deus surpreende Deus faz o que a gente A gente nem imagina Nem imagina Amém Mais uma que vai acabar Mas a gente quer te ouvir Vamos recordar Se Deus fizer Ela é Deus Se não fizer Ela é Deus Se aporta a mim Ela é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença havia Ela é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Essa aí Essa aí vocês sabem É tão bom recordar Voltar Sabe Que essas músicas assim A gente que viaja Ministra Nas igrejas Um dia eu fui inventar Sabe Lamara Cantei outras E tal Não cantei essa Aí o pastor Pegou o microfone Assim O irmão não vai cantar A Deus é Deus Não Aí o povo Eu peguei Tive que voltar E cantar essa música Que às vezes A gente ainda Isso que é perguntar É Que tem alguns cantores Que acabam enjoando Outros Ah não quero Param Quando uma música Se torna tão emblemática E ao invés de pegar Agarrar Abraçar a canção Falar Ai não aguento mais cantar Você lida como Com Deus é Deus Porque se você Lida dessa forma Eu já te aviso Pra sempre cantarás Deus é Deus Tá Já tô pedindo Como você lida Com isso então Então Eu primeiramente Eu fico assim Muito feliz De ter dado Deus me dado Uma mensagem Que ela 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 sempre Tá no contexto Da igreja Se eu fosse repostar Tudo que eu recebo Dessa música Todos os dias Então é muito forte Ela tá sempre No contexto Do mundo É isso que é falado Da igreja E do mundo Ela não é só Da igreja É uma canção Que Ela se tornou Incluiu outras pessoas Que não tinham Negação Com igreja Ou com Deus E usam também De uma forma De se conectar Todos os dias Às vezes tem um artista Alguém Sempre postando A música E é maravilhoso E é maravilhoso Como uma pessoa Outro dia Eu vi um artista Ele filmou assim No quarto Ouvindo a música E chorando Então eu falei assim Gente Olha que coisa mais linda Que a mensagem Que Jesus tá construindo Ou fazendo Ou curando Isso é maravilhoso Eu me sinto muito honrado De Deus ter me dado Essa música Porque É um presente É incontestável Canta mais? Pode cantar mais Pode Eu tô com vontade de cantar Você não imagina Mas eu Eu tenho que Gente Encerra Não aprendeu ainda Tô zoando Eu vou ter que Segurar Porque senão Eu vou cantar só E você não me adianta Eu tô apaixonado Dessa música É uma das primeiras Músicas que eu gravo Assim Ela é tão desse momento Que eu quero cantar Toda hora A gente deixa Você encerrar com ela Só recorda mais uma Chegou o dado que eu vim Será que Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Perguntaram quem eu vim Mas será que Eu vim falar com Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele E ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que eu sou dele E ele é meu Você encerra que eu vim fazer Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Gente, recordar é vida Agora a notícia Aprender já E começar a gravar Publicar nas redes sociais Te marcar Não é, Delino? Inclusive quero chamar aqui Todo mundo que está aqui Ao vivo agora Não sei quantas pessoas estão Mas me ajudem Gente, eu sozinho Não consigo levar essa mensagem Pro Brasil não Me ajuda a compartilhar Essa mensagem É uma mensagem muito forte De esperança Para as pessoas Então eu creio No evangelho Que leva esperança Sabe Vida para as pessoas Então me ajudem Me ajudem Compartilhem Sabe Vai ser muito legal Fazer esse Compartilhar com você Esse novo tempo Então Então Ó Não esqueça Agora 11 horas Você já vai poder conferir É isso mesmo Brasil? É assim que terminar Não sai daqui gente A gente pede Para que Não saia Escuta a Delino Que a gente já vai Te jogar Para o clipe E também a canção Em todas as plataformas digitais Parece chato A gente fica falando Falando, falando Que antes Era fácil A pessoa ia na loja Combrava CD Estava com ela Na hora que ela escolhia Hoje parece Que tem que ser lembrada Que realmente tem esse método Pois é Então E é mais fácil Do que a gente imagina Então é só cria o hábito Vá na plataforma digital Siga o perfil do Delino Para ser notificado Pega essa música Favorita Que tem em plataforma Como o Reço Por exemplo Que deixa você comentar Lá na hora Comentário bonito Tá gente Comenta E também Você pode compartilhar Com outras pessoas Então Quebra essa Eu creio em Deus Vamos cantar aqui Para você entrar direto No link Eu creio em Deus 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 Eu creio em Deus